Estou convencido que o Brasil vive, nesse final do ano de 2023, a oportunidade que poucas vezes ele teve na história. Finalmente, se o Brasil souber, terá proveito das oportunidades que estão colocadas para nós. Em várias áreas, eu acho que o Brasil pode finalmente deixar de ser tratado como um país em via de desenvolvimento e ser um país efetivamente desenvolvido. Para isso, a gente não pode esquecer de cuidar do povo, porque o país só será definitivamente desenvolvido quando o povo estiver comendo, quando o povo estiver estudando, quando o povo tiver acesso a lazer, ao emprego decente, que foi essa outra iniciativa importante que tivemos com o Biden e com os sindicalistas americanos e os brasileiros. Tentar criar a ideia de que é possível a gente criar, nesse mundo digitalizado, em que a maioria dos trabalhadores não conhece nem o seu patrão, o emprego decente, para que as pessoas possam se tratar de forma adequada. Vocês sabem que essas pessoas que trabalham em plataformas, muitos meninos que trabalham de bicicleta, que trabalham de motocicleta, muitas vezes ele não tem banheiro para frequentar, muitas vezes tem o problema de falta d'água, então essa gente tem que ser tratada com respeito. O que nós queremos é isso. Não é que nós queremos obrigá-lo a trabalhar com uma carteira assinada, não. Ele tem o direito de querer ser empreendedor individual, mas ele tem também o direito de ser tratado com forma decente, com respeito, com seguridade social. Então tudo isso está planejado, tudo isso está em andamento e eu estou muito feliz. Eu confesso a vocês que eu estou muito otimista com o futuro do Brasil. Eu acho que o Brasil tem uma chance que a gente tem que agarrar com unhas e dentes. O Brasil, definitivamente, é a bola da vez. Tem poucas, poucas momentos na história do mundo que o Brasil participou, que o Brasil foi tão requisitado, que o Brasil foi tão bem aceito como está sendo agora. Eu já fui presidente há oito anos, já fui dirigente política há muito tempo, já fui sindicalista, mas eu nunca vivi um momento de tamanha expectativa com relação ao Brasil que tem o mundo hoje. Música Música